O que é que o cara que tava lá? Só umas 10 vezes aqui, não. Aquele de azul ali, ó. Vai encostou, hein? É boa, cara. É boa. É boa. Nossa, acabou o meu dinheiro todo. Não gostei nada. Vai com as duas. Depois de um passeio desse, tem que ficar lavado, né? É. Depois de um passeio desse? Todo dia lava, todo dia. É areia até dizer chega. Chegar na garagem lava tudo? Lava tudo. Enquanto tava, o cara fica tomando um apicalzinho. É, cara. Beleza. Queijo. Lava tudo. Lava tudo. Obrigado.